Já estamos de volta com o Acontece Regional. Em São José dos Campos, uma mulher de 23 anos morreu ao bater com a moto na traseira de um caminhão. O acidente aconteceu ontem à noite no Jardim Paulista, região central da cidade. São 7h42, 7h43 agora, hora das informações das estradas. A gente começa falando da rodovia Presidente Dutra. A gente vê o trecho aí da região de São José dos Campos. A direita do vídeo, bem mais à direita mesmo, está ali a pista marginal que passa em frente, ali quase ao macro. Há um pouco de congestionamento porque o trânsito afunila ali na descidinha, próximo ao viaduto Bandeirante. Mas o motorista na pista expressa, conforme a imagem mostra, não enfrenta problemas tanto para São Paulo quanto para o Rio de Janeiro. Lá em Guarulhos tem problemas sim, viu? No quilômetro 219, sentido São Paulo, há dois quilômetros de congestionamento pela pista lateral. E ainda pela pista lateral, no quilômetro 224, também em direção à capital paulista, há também um quilômetro de congestionamento. Pela pista expressa, o motorista enfrenta problemas no quilômetro 223, sentido São Paulo, com dois quilômetros. E sentido Rio de Janeiro, lá em Guarulhos, ainda, quilômetro 223, também com um quilômetro de congestionamento. Em todos esses trechos, o problema é provocado pelo excesso de veículos e falta de estrada. Carvalho Pinto, a concessionária Copistas, na Carvalho Pinto, vai realizar hoje a simulação de um acidente no trecho de Jacareí. O treinamento será no quilômetro 77, sentido São Paulo, a partir das 10 horas da manhã. No local, por enquanto, o trânsito é tranquilo, mas pode haver, sim, lentidão durante essa simulação de acidente. Rodovia Ayrton Sena, Tamoios, Oswaldo Cruz, Floriano Rodrigues Pinheiro, Dom Pedro I, todas essas estradas estão com trânsito livre, tempo bom e boa visibilidade nesse momento. E se você vai a São Paulo hoje, no rodízio paulistano, não rodam veículos com placas finais 5 e 6. Que é bom mesmo, é o tempo, né? A gente pode ver aí nas imagens da Dutra, uma manhã belíssima de quarta-feira no Vale do Paraíba. São abertas as inscrições para o primeiro Congresso de Juventude de São José dos Campos. Aqui para falar mais sobre o assunto, o secretário Alexandre Blanco. Obrigado, Alexandre, bom dia. Bom dia, Nicolini. Alexandre, o que vai ser esse Congresso? É mais um passo na tentativa de se discutir um plano para a juventude, mais do que isso, colocar a juventude no caminho certo? É, na verdade, o Congresso chama um plano municipal de juventude, construindo um plano municipal de juventude, nós traremos vários especialistas de todas as áreas que abrangem o atendimento à juventude. Então, a área social, a área de saúde, a área de esporte, de cultura, de lazer, de cidadania, de política, de emprego, de geração de renda, empreendedorismo. Então, são especialistas que virão aqui em São José, um dia e meio de Congresso, e para que uma grande parte da população jovem de São José possa ouvir esses especialistas de várias cidades, de vários estados, para enriquecer mais o debate. E, paralelamente, acontece o que? A formação do Conselho de Juventude, que é justamente para fazer isso durante todo o ano na cidade, que é discutir política de juventude para a gente ir melhorando cada vez mais o atendimento aos jovens. Antes da gente falar do Conselho, ainda falando desse Congresso, o foco principal vai estar na tentativa de diminuir a venda de bebida alcoólica para a juventude, de essa juventude das drogas, que é uma perdição? É, isso é uma parte da política, né? Por isso que, inclusive, o programa de drogas é da Secretaria de Juventude. Então, isso, a gente ouve especialistas, depois o Conselho de Juventude vai continuar a discussão, assim como o Conselho Municipal de Antidrogas. Então, os conselhos servem para isso, os congressos servem para a gente ouvir especialistas de fora, para enriquecer o debate, enriquecer o conhecimento, ainda mais uma área igual a juventude, que, como eu disse, vai de droga até o problema do emprego. Então, é muito amplo o debate e é isso que a gente vai fazer. É o primeiro congresso e é o primeiro conselho. As inscrições estão abertas para as duas coisas, né? O congresso, estamos fazendo para mil pessoas, são mil vagas. Dia 7 e 8, é isso? 7 e 8. Aonde vai ser? Vai ser na sede do auditório da PIB, aqui na José Longo, auditório grande. As inscrições podem ser feitas pela internet, sjc.sp.gov.br, que é o site da prefeitura, tanto para o congresso como para ser conselheiro. Como é que vai funcionar esse conselho, já que é o primeiro que está sendo realizado em São José? São quantas vagas? Quem pode se inscrever? O conselho geral tem 25 vagas. Um terço é a prefeitura que indica, as secretarias que trabalham com jovens, na educação, fundais, juventude. Um terço são entidades religiosas, jovens, as escolas, enfim, que indicam. E um terço, que é a novidade, qualquer jovem da cidade de 16 a 29 anos, se inscreve pela internet e no dia do congresso, no dia 7, na abertura do congresso, nós faremos um sorteio público, acompanhado pela Ordem dos Advogados do Brasil, pela Auditoria da Prefeitura. Então, um sorteio público de sete vagas para jovens de São José, de qualquer lugar. Então, as inscrições estão abertas no site da Prefeitura. Tudo pelo site. Agora, tem idade para participar disso? Qualquer pessoa pode participar do congresso, do conselho, ou não tem uma idade? É, o conselho, o conselho, 16 a 29. O congresso... 16 a 29 anos. É, 19 anos. O congresso é aberto, é para jovem e também para pessoas que trabalham com jovens. E para o pai do jovem também? Os pais dos jovens, professores, educadores, porque é um congresso que, como eu disse, visa dar informação de todas as áreas de atendimento e de políticas para a juventude. Então, qualquer professor, educador, líder religioso pode participar. Muito bem. Dia 7 e 8, então, as inscrições no site da Prefeitura. O endereço já apareceu aí na sua tela, o SJC SPGOV BR. Alexandre Blanco, obrigado pela presença. Boa sorte para vocês. Obrigado, um abraço. Vamos voltar para Taubaté. Marcio Corrêa. 7 e 48. Olha, imagine a situação. Você compra um apartamento na planta, nove anos depois, com o prédio ainda inacabado, descobre que o imóvel que você comprou está sendo revendido. Esse é o drama vivido por 25 pessoas de São José dos Campos que buscam na justiça a entrega do empreendimento. Comprar um imóvel e, depois de quase uma década, não poder receber visitas e nem ao menos ser convidado para entrar. Frustração e até um pouco de revolta, né? Tarsila. Esse seria o nome do edifício inacabado e com estrutura precária, localizado no Jardim Aquários, em São José dos Campos. Imagem que em nada se assemelha às obras da artista homenageada, símbolo da renovação da arte no Brasil. A construção do empreendimento surgiu após um acordo entre o dono do terreno, Alexandre Renó, com funcionários da mesma empresa em que ele trabalhava e investidores no ano de 2002. Cerca de 30 proprietários que, de acordo com a proposta afirmada, receberiam no prazo de dois anos as chaves dos apartamentos. Os problemas tiveram início quando a empresa responsável pelas obras abandonou o serviço. Esse acordo foi feito com o proprietário do terreno em troca de oito apartamentos no empreendimento, por base de troca. E, posteriormente, então, foi contratada uma incorporadora, construtora, para dar início a esse empreendimento. Mas essa incorporadora, lamentavelmente, não pôde continuar, não tinha mais dinheiro para continuar e abandonou a obra. Foi aí que os compradores tiveram o problema de tentar um acordo amigável inicialmente com o proprietário, em troca desses apartamentos, para que eles próprios continuassem, conforme a lei manda, inclusive, eles mesmos continuassem com essa construção. Os moradores dizem que já perderam as contas de quantos processos correm na justiça, na busca de solução para o impasse. Eu perdi a conta do número de ações que estão na justiça já, individuais, do condomínio, da associação. São várias ações na justiça, inclusive no âmbito criminal. Já houve uma sentença favorável aos compradores, na sétima vara, que são os antes de campos, e agora está em grau de recurso em São Paulo. Além dos atuais proprietários do empreendimento, outros moradores podem sofrer as mesmas consequências de prejuízo e transtorno, já que denúncias apontam que o dono do terreno entrou em contato com imobiliárias e possíveis compradores para a revenda dos apartamentos. Um dos materiais de divulgação que podem indicar o golpe é este e-mail, que apresenta lofts já prontos e decorados como produto final da construção. As propostas do empreendimento chegaram até essa microempresária, que levou um susto por justamente estar entre as pessoas que haviam adquirido a propriedade anos atrás. Era uma coisa que já era minha e eles estão vendendo. Nós tentamos ligar para os números do celular e telefone fixo de Alexandre Renó, mas não tivemos retorno. O número chamado não está disponível no momento. Recomendo ninguém passar por a mesma coisa que eu estou passando. Então nós queremos alertar o mercado, os compradores, potenciais compradores, o mercado imobiliário em geral, os corretores, para que não haja este venda. Olha, a reportagem ligou para os telefones indicados no anúncio. A imobiliária informou que os imóveis não estão à venda. Bom, seguimos, são 7h51. Veja como deve ficar o tempo hoje em toda a região. O dia começa abafado, mas pode chover com a aproximação de uma frente fria. As máximas chegam a 23 graus em Campos Jordão, 30 em Ubatuba, 33 em Taubaté, 34 em São José dos Campos e 35 graus em Guaratinguetá. Bom, são 7h52. É hora de você saber onde tem radar móvel hoje, fiscalizando o trânsito na cidade de Jacareí. Os radares foram instalados na Avenida 9 de Julho e nas ruas Bom Jesus e Anésia Ruston. E no próximo bloco, as vagas de hoje na nossa agenda de emprego. São 7h52. E no próximo bloco, as vagas de hoje na semana de dia,